Neste vídeo, nós vamos querer clarificar uma certa questão. Imaginem que eu tenho aqui duas frações. Temos 4 sétimos e depois temos 3 sétimos. E nós queremos comparar estas duas frações. Bem, então eu tenho aqui uma unidade. Reparem, eu tenho aqui algo que eu dividi em 7 partes iguais e eu preenchi 4 delas. Portanto, aqui a proporção que está pintada de verde são 4 sétimos aqui desta unidade. E eu aqui tinha outra unidade, exatamente igual, que eu também dividi em 7 partes iguais e preenchi 3 delas. Portanto, temos aqui 3 sétimos. E, portanto, aqui nós podemos ver que 4 sétimos é maior do que 3 sétimos. É uma quantidade maior do que 3 sétimos. Mas alguém pode perguntar o que é que acontece se eu tiver aqui uma unidade maior. Imaginem que eu considere agora aqui a unidade como sendo toda esta barra. Também a partir em 7 partes iguais e agora preenchi 3 delas. Portanto, aqui também temos 3 sétimos desta barra pintados aqui neste rosa. Então, seria talvez legítimo perguntar. Então, será que nós não podemos comparar esta quantidade aqui a verde com esta quantidade aqui? E a resposta é não. Se nós queremos comparar duas frações, devemos considerar uma unidade do mesmo tamanho. Às vezes também se diz que é o todo. Isto aqui vai ser uma fração de um certo todo. Tem de ser o mesmo todo. Um todo do mesmo tamanho. Então, vamos deixar isto muito claro. Nós queremos considerar aqui a mesma unidade. A mesma... Vou escrever aqui. A mesma... Unidade. Reparem que nós não podemos comparar 4 sétimos de algo com 3 sétimos de outro algo. Por exemplo, não podemos comparar 4 sétimos de um rato com 3 sétimos de um elefante. Não faz sentido. Se queremos comparar, temos de comparar 4 sétimos de um rato com 3 sétimos de um rato do mesmo tamanho. Quando nós escrevemos isto, nós estamos a pensar nestas frações como sendo números. E estamos a dizer que este número é maior do que aquele. Nós também podemos representar isto na reta numérica. Reparem, eu vou considerar aqui uma reta numérica. E quando nós consideramos estas frações como números na reta numérica, o nosso todo, a nossa unidade, é todo o intervalo entre 0 e 1. Então, tenho aqui o 0. Depois, aqui, vamos ter o 1 sétimo. 1 sétimo. Depois, vamos ter aqui 2 sétimos. Aqui temos 3 sétimos. 3 sétimos. 4 sétimos. Depois, temos aqui 5 sétimos. 5 sétimos. Aqui temos 6 sétimos. E, finalmente, temos aqui 7 sétimos. E 7 sétimos é a mesma coisa que 1. Então, nós partimos este intervalo em 7 partes iguais. Cada uma destas partes vai ser 1 sétimo. Então, como é que nós representamos aqui estas frações, aqui nesta reta numérica? Bem, aqui temos o 3 sétimos, que está aqui. Nós temos de dar 1 salto, 2 saltos, 3 saltos, para chegar aqui ao 3 sétimos. Já para chegar ao 4 sétimos, temos de dar 4 saltos iguais a estes. Ou seja, temos de dar 1 salto, 2, 3, 4. E chegamos aqui aos 4 sétimos. Então, como número, 4 sétimos é maior do que 3 sétimos. Então, se nós queremos comparar 2 frações, nós temos de comparar como uma fração do mesmo todo, da mesma unidade. Neste caso aqui, a unidade vai ser este segmento. Aqui temos 4 sétimos e aqui temos 3 sétimos. 3 sétimos é menor do que 4 sétimos quando vemos estas duas frações como sendo números. Não podemos comparar estas duas frações considerando unidades diferentes.